A PM não luta uma guerra, porque o cenário é totalmente diferente, a estratégia é totalmente diferente, o emprego é diferente. Aqui é que nem operar em uma comunidade. Por mais estudos que você faça, por mais tempo que os generais fiquem fazendo estudo, a guerra de contato, a guerra urbana, ela é muito complexa. Porque você está em uma favela, em um ambiente hostil, tem pessoas da mesma nacionalidade que não podem ser vitimadas. Você não pode fazer disparos para desalojar uma pessoa, que nem você faz em uma guerra. Você não pode saturar com grande intensidade uma parede para furar o outro lado, para desalojar o cara, porque você vai furar aquela parede, mas naquela casa há um morador de bem, há um cidadão de bem que pode ser vitimado. Você não faz uso de granadas, de drones, entendeu? Você recebe tiros, recebe granada, você recebe drone, você recebe coquetel monotrófico, mas você não pode fazer emprego disso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.